E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o James e bem-vindos ao canal, depois de mais um vídeo de Assassin's Creed Black Flag, hoje eu queria trazer um vídeo um pouco diferente, vamos até a Ilha Negra, Black Island, LBI ali, então se estão gostando da série por favor já se inscrevam aí, deem um like, vídeo aqui toda terça e quinta, e bora começar, roda a vinheta. Então galera, gente, estamos aqui dentro, bora, bora chegar lá no meio, bora chegar no parque do outro, só o demônio eu vou tentar chegar até aqui, primeiro e aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. . . . . . . . . . É um atalho. Que tal um de aqui. Quanto que você pode ver com a janela? Ah, não é? Não é um batalho. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Tô aqui. Ai, gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Quero interagir aqui Bônus de nenhum, sim, só E eu consegui novas pistolas Era só pistolas, era só pistolas, eu fiquei morto Só precisando de novas pistolas, mesmo E agora que eu já consegui aqui E agora que eu já consegui aqui Agora eu só saio correndo então, mortando todo mundo que a gente achou na frente. Olha aí, chega aqui, é o fim de hoje, é o fim de hoje. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Vamos ver se o meu cobrado. Mas vamos ver, gente. Não, não. Vamos ver, gente. E aí O que é que está no meio? O que é que está no meio? O que é que é que está no meio? Está na das uma voz. Ok, staying in Где. O que que está no meio? Agora é só só sair daqui. Você teve um arrosado? Vou até aqui Vamos ver o que eu vou fazer aqui O que eu estou? Agora eu vou fazer o que eu vou fazer aqui Agora eu vou dar aqui O que é isso? Vamos experimentar as pistolas novas então. Conjunto de pistolas. Que pistola que eu tô tomando. É melhor que a minha, boa. E vamos também testar as customizações novas. O que é isso? Olha só. E as velas do navio negro desse tipo que eu tô vendo. O afrostório do navio negro. Eu vou assistir um dourado aqui. Vamos ver como é isso. Deixa eu vender isso aqui. Achei estranho isso aqui. Tipo assim, dá pra vender a carga. Mas eu fico... Pra quem que ele vende? Pergunte o próprio bar. Se você não tá com algo pra vender, como é que vai vender? Vamos ver se eu tenho alguma ou outra. Uma melhoria pra comprar. Então vamos fazer um... Vamos ver como é que se empurra aqui as coisas. Vamos ver se eu tenho alguma coisa que eu vou pegar ali. Vai vir ai. Vai ter que ver aqui até a pergunta, vai ser. Só que você tem ninguém aqui, no meio. Vamos só fazer uma última escalada aqui pra terminar o vinho do estilo. Se gostaram, deixe o like e se inscreva no canal pra mais vídeos como este. Valeu, até semana que vem.